Olá, que bom estar aqui com você de novo nessa segunda-feira, começando mais uma semana. Na sexta eu estive aqui, né? Tava Dodó e não pude estar com vocês aí que nos acompanham, mas hoje eu tô de volta. Se Deus quiser vai ficar tudo bem, a semana vai ser maravilhosa. Foi mais um susto aí, onde eu já tô fazendo meus exames. Não é nada demais, com a graça de Deus, tenho certeza que foi só um susto mesmo, mal-estar, e a gente vai ficar bem e vamos viver uma semana super especial aí, cheia de coisas boas pra você aí que nos acompanha. O programa Viva Bem é feito com muito carinho, né? Hoje, segunda, começando mais uma semana, um monte de informações aí da região. Florianópolis agora também aderiu à greve dos ônibus, assim como São Paulo, né? Eu vim hoje de lá, vocês não têm noção, a cidade toda parada, o pessoal parado entre aspas, os parados, os ônibus, mas o pessoal todo com os carros indo trabalhar, aquele trânsito tumulto, uma correria, gente, de verdade, assim. E muitas outras informações eu vou trazer hoje pra você também. Mas eu quero falar também que na gastronomia, hoje a Tânia Amara, da Univital, ela ainda não chegou, mas ela já deve estar chegando, espero eu, vai preparar aí uma deliciosa dica pra você fazer aí no dia dos namorados, pra agradar o seu esposo, a sua esposa e ter aquele jantar romântico especial ou almoço também. Ela vai trazer uma dica bem legal. E você que tá pensando em construir, em reformar, será que, como é que funciona? Como é que é, qual é a primeira ideia que a gente tem que ter na hora, né, de fazer essa transformação, de fazer essa reforma? O que a gente tem que ter primeiro em mente? O que a gente tem que ter, assim, ó, ah, isso é fundamental. A partir disso, a gente começa a ver também a questão do que é necessário, o que eu preciso, né, quais os equipamentos necessários pra uma reforma, pra uma obra. E pra falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui, ele que é Marco Ossioli, ele é proprietário da casa do construtor, tudo bom, Marco? O Marco, ele vai trazer umas novidades, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre como é que funciona essa questão de locação de equipamentos. A gente já ouviu falar muito nisso, né, será que vale a pena a gente adquirir um equipamento? Por exemplo, eu, né, como mulher, ter uma VAP em casa pra lavar a calçada? Ou será que não vale a pena a gente ir lá e ir locar lá na casa do construtor, locar com alguém e ter esse equipamento pra fazer a manutenção e em seguida a gente não se preocupar com a manutenção dele, com a reforma, né, quando ele estraga, ter que trocar e reclamar? Isso tudo a gente vai saber no programa de hoje, eu conto com a sua companhia, não saia daí que está imperdível.